Pois é, Nico, a gente fala tanto aqui nos nossos telejornais de mulheres vítimas de agressão pelos companheiros, ex-companheiros e, na verdade, a gente também tem falado muito aqui, né, casos de que o homem tem sido agredido pelas suas companheiras. Foi o que aconteceu, foi o que foi registrado ontem no bairro Calatinho, em Coronel Fabriciano. A vítima é um homem de 35 anos, ele foi agredido a pauladas. A principal suspeita é a companheira dele, uma mulher de 45 anos. A vítima disse que foi agredida durante uma discussão do casal e que, após ter sido agredido, ele correu completamente ensanguentado pelas ruas pedindo socorro. A vítima foi atendida pelo SAMU, que o levou para a UPA daqui de Patinga e a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil. A Gisele estava contando ali, a suspeita cometeu o crime, companheira dele de 45, e a Gisele estava falando aí exatamente, né, dessa inversão de polo que a gente está acostumado aqui a falar sempre da mulher sendo agredida, dessa vez foi diferente, né. Ah, é.